Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Ex-presidente da República de Portugal, José Fernando Branco Sampaio, nos contribui para o Timor-Leste em processo e luta pela libertação pátria. Se recolhia com a possibilidade de atuar ao Congresso Ida, nebeicos mais, sai convenção peniche. Padre Domingos Mós, Bucadalan, o ensabele a Sorumalo Direita, o presidente da República de Portugal, Jorge Fernando Branco Sampaio, o razão Portugal, a nesta nação administrativa, o Timor-Leste. Então, vou ser do Nini Assessor, doutor Carlos Gaspar, o Retandalan, o Mós Malu, que seria em Lisboa, ajuda para a Sorumalo, o doutor Carlos Gaspar, o assessor político, e a Sorumalo, o doutor Jorge Sampaio. O Palácio Belém, simples, o representante de Roma, que é a minha colheira, a minha colheira, a minha colheira. O Rona, a sua atenção, porque a minha colheira, a minha colheira, a minha preocupação, não, a minha colheira, a minha colheira, a minha carta. Então, minha atenção teve, e, conclusão, a minha máxima, a minha precisa do Nino, a minha cara, que foi a nossa independência, foi a independência das províncias portuguesas. Mas, bem, a minha não lheira, a minha não tem quando pegar. A minhalovia, A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, Então, a minha conversa, a minha calça ordem para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dr. Jaime Gama, depois a minha moça-soura, Dr. Jaime Gama, e a minha tendo apoio financeiro para a preparação para a penichina, e a minha realiza. Então, a minha percepção vai ser um Kamal, e o dominador vai faltar, mas sempre que você nunca Henrique, e realmente quando você está回 com consulta popular, e depois é a sua independência, você sempre vai te levar ao Dr. Jorge Sampaio. Padre Domingos Atutan, depois de Bleu Tia Sorumuto ao Jorge Sampaio, se envia à plataforma para as Nações Unidas, no Haruka é o secretário-geral das Nações Unidas, Ian Martim, e é momento que ele prepara a consulta popular. O senhor Aloró Nouros, em rito de abril de 1998, depois, a dúvida, o de que a plataforma vai falar das Nações Unidas, a turnê das Nações Unidas, mas começando a preparar, Haruka Maio, o senhor Ian Martim, Xercei Loutan, Samuel Tamrat, tudo mais começando a colher, quando vai, o ensame que prepara, vai a consulta popular e depois negociação com a Indonésia, com o representante NART em Rússi, o livro, e o livro de Arnala. Então, enquanto ele é importante, ele é a memória do Dr. Jorge Sampaio, ele é a memória do Monumento de Rússi 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 de Rússi. O que é importante é que nós temos que agradecer a gente que falou para a gente que está aqui no momento. É muito importante é que nós temos que agradecer a gente para a gente que está aqui no momento. O que é importante é que nós temos que agradecer a gente que está aqui no momento. O que é importante é que nós temos que gostar de uma independência.